O novo projeto é moderno e arrojado, com espelho d'água e piso nivelado, bem diferente do que é hoje. A obra foi lançada nesta terça-feira na Praça 31 de Julho, em frente ao prédio que por anos se tornou uma dor de cabeça para os anapolinos. No lugar deste prédio inacabado, onde deveria ser a Câmara Municipal da cidade, um novo centro administrativo deve ficar pronto em até dois anos. Nós estamos prevendo poder ocupar o local em torno de 18 a 24 meses, então vocês vão poder andar na obra. Por exemplo, foi previsto um auditório onde tinha uma inclinação que vai ser preciso ser sóterrado, construir uma laje. Foi previsto também garagem subterrâneas, essas garagens também estão comprometidas porque foi perfurado o brejo, então a umidade lá embaixo é uma umidade muito alta. Para vocês terem noção, nós estamos atravessando aí o maior período de seca e lá no subsolo da água com 20 centímetros. Então a umidade lá continua mesmo no período de seca. Aqui todo o projeto vai contar, por exemplo, com o nível da rua, então essa praça vai subir, vai ser feito um espelho d'água e nós vamos ter 6 mil metros quadrados de obra para poder estar recebendo os funcionários da prefeitura. A obra foi orçada na época em 17 milhões de reais. Começou em 2014 e deveria terminar em 2016, ano justamente que as obras pararam. Aqui foram gastos 7 milhões de reais, numa construção que não tinha nem alvará, nem licença ambiental, nem projeto do Corpo de Bombeiros. Além da falta de documentos importantes, o projeto tinha uma série de problemas técnicos. Faltavam janelas para a circulação de ar, havia riscos de inundação e alagamento e o piso estava desnivelado. Com tantos problemas, o prédio virou alvo de discussão. Ou optavam pela demolição ou aproveitariam o que dava para um novo projeto. Depois de muito estudo, a segunda opção foi a escolhida. Nós vamos aproveitar aquilo que dá para aproveitar, cerca de 80% da obra. Foi contratada uma empresa especializada em poder dizer se a estrutura é confiável ou não. O laudo final aponta que nesse momento a estrutura está em estado razoável no que diz respeito à segurança, porque foram feitas várias perfurações nas vigas, mas mesmo assim foi indicado que existe a possibilidade de aproveitar a grande parte da obra. Nós, com todo o respeito que nós temos pelo dinheiro público, vamos aproveitar aquilo que dá para aproveitar e vamos ter aqui aproximadamente 6 mil metros quadrados de centro administrativo, para que a gente possa trazer a Secretaria da Educação, a Secretaria da Saúde. O novo projeto já foi autorizado. Na cerimônia de lançamento, o prefeito e outras autoridades do município assinaram um documento que autoriza o processo licitatório. A expectativa é que com o novo centro, a economia em aluguéis, onde hoje abrigam secretarias da cidade, seja em torno de 100 mil reais por mês.